Oi gente, vocês sabem que eu gosto e consumo os produtos molico, né? Então eu preparei uma receitinha para o café da manhã, que é uma panqueca integral com recheio de morango e ficou um espetáculo com molico. E tem um mix de vitaminas e sais minerais que só a molico tem. E assim ficou pronto. Gostaram? Aposto que sim, ó. Então fiquem ligados porque nas próximas semanas eu e a Thaís Pacholé a gente vai passar aqui para dar várias dicas deliciosas e práticas com molico. Agora, arrasta aqui para cima e vejam mais opções. Moça, meu energético, por favor. O que você está fazendo dentro do bar, amor? A ansiedade que fala, ele não tem paciência, ele se serve. Obrigada, meu amor. Gente, eu estou muito preguiçosa, muito, muito, muito. Eu dormi a tarde inteira e agora estou tomando energético para acordar. Abre para mim. Por quê? Você está desgastido. Por quê, amor? Não vou falar, depois que é isso. Abre. Deixa eu entrar, amor. Por que você me deixou desgastido? Quem vem fazer pegadinha comigo? Falando assim, o povo vai pensar que eu peidei, eu não peidei. Ah, vai pensar. Gente, é mentira. Você não faz isso. Vocês me conhecem. Você não faz isso, Flávia. Eu não faço. Nem você. Nem eu. Por que você fez isso? Vamos! Vamos! Ok, estamos aqui, nesta prática bonita, então, Bem-vindos ao serviço. Oi, gente. Vem cá. Vocês viram que a Flávia Viana está testando a linha Molico, né? Eu também fui convidada. Por isso, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês uma receitinha bem rápida para o lanche da tarde. Espera aí. É um shake de banana, cacau e amêndoa super nutritivo e que fica um arraso com o Molico. Então, acompanha aí o meu vídeo e vê se vocês fazem junto comigo, tá? Tchau, 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 tchau. Hum, tudo de bom, né? Não, ele é meu aliado para fazer os lanchinhos saudáveis na correria do dia a dia. Então, olha só, arrasta aqui para cima e várias outras opções saudáveis e com a nutrição que só a Molico oferece para você. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Chegamos na nossa segunda casa, né, meu amor? Ah, aeroporto. Mas eu amo viajar. Com quem? Com o Chico. Para quem não está entendendo nada, é o seguinte, a gente está indo fazer um show hoje lá em São José do Rio Preto. O que é isso aqui, ó? Remela? E aí está a galera do OpenFarra aqui, ó. Mileta, Toquinho e nossas respectivas mulheres. Olha os dois ali. Uma viagem romântica em família com o nosso filho. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Amo vocês. Tia Flávia e Tia Marcelo. Viemos aqui agora jantar porque a gente capotou o dia inteiro. Olha que gata. Capotou, né? Capotou. Capotou, né? Capotou. Capotou. Capotou, né? Capotou, né? Com o destino ao Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional. Obrigado. . Partiu o show do Open Fire na tela aqui, ó. Rolando o Tomorrowland com a Loki. Você vai segurando. Uuuuh! Uuuuh! Nossa, a galera tá morta aí atrás. Agora a Rio Preto vai tremer. Vamos lá. Deixa o meu lugar. Vamos! Uuuuh! 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 Ok, we're here at this beautiful stage, so... Welcome to the Circles! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.